o pessoal olha o tempão de chuva aí pra nós mais um dia de chovendo aqui pra nós e fomos lá no negar dois almoçar e viemos aí debaixo de chuva mas tá fraquinha né deu uma chuvada forte aí parou tá começando de novo mas tá com previsão de fechar geral a chuva de novo aqui pra nós sei lá eu já tá ali deu uma adiantada boa na cerâmica se o começou agora também colocar cerâmica roberto mas de lá e foi lá na rosa que tinha que tá ensilando um milho lá e tinha que levar uma lona ainda para ensinar esse milho não vai perder a silagem dele tem que sair as pressas aí e por aqui nós estamos coloca na cerâmica como é que tá ficando bacana aí a sala olha o piso aí que vai ficar bonito pessoal ó e E ali dentro tem um raio Que nós deixamos ligado Esqueçamos de desligar o raio e ele não para Pois é Na verdade é uma radiola, não é um raio Coisa, né? Porque é dos anos 60 Cadê ela? Deixa eu ver aqui Olha ali A radiola verde e azul Parou Será que a filha da minha é fraca? A filha de cala Ih, que um padre E assim nós vai Embaixo de chuva é bom que agora pode fazer tudo aqui dentro Não mói Agora tá bom, né? Tá, tá no jeito Não atrapalha nada mais Vai trabalhando e aqui dentro e a chuva caindo lá fora Lá fora, é E vai acontecendo Oceano, oceano, oceano Alô, o projeto de Aiba Lorte de Minas Gerais Quem conhece a área aqui Não esquece nunca mais Onde o agricultor Trabalhando com amor O que é que? E aí Tipo Vamos nasceu Baixo Sal, né? 1,5 2,5 www.minas Gerais até erradita Amém. 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 Foi o fim. Eu ia ganhar uma caixinha de água morrendo. Você não viu não? Era um animal? Eu não sei. Demorou demais Eu esqueci do detalhe Olha pessoal, hoje o tempo está bom demais, bonita Mais uma vez mostrando para vocês aí, choveu muito E o gerador ali que saiu e trouxe já começou a usar ele, cortar cerâmica Detalhe né Fazer aquele cantinho lá que ele fez O cantinho lá do balcão foi cortado assim Com o gerador Depois eu cheguei e já estava terminando Vou ter mais para nós filmar E aqui é Casca de bala É, tem que dizer que eu estou colocando no quartinho aqui pessoal O principal aqui é o quarto da frente Olha aí O quarto da frente da casa aqui O Bob está ali né Bob É Bob Bob Guerreiro Eu chamo ele de Bob Guerreiro O Brasil está ali Começou a procurar naquele quarto lá, quarto da frente Ei mundão pessoal, olha que bonito É, muita benção por dia só Hoje só foi benção, notícia boa pessoal E tem mais Mais na frente aí tem Passar uma informação para vocês também mais na frente pessoal Aguarda aí Pode passar tudo de uma vez também não Tem que ser aos poucos né Bora dar uma volta aqui pessoal nessa rua Enquanto eles vão assentando a cerâmica lá Já fiz o argamassa lá para Fazio, misturei Você vai, eu também tenho lá um bocado ainda Enquanto eles vão colocando nós vamos aqui dando uma passeada Nos caminhos aqui da Da roça que você usei Estradinha de areia Só areia pessoal, achei que é fechada É bom a gente fazer uma caminhadinha Conversando, caminhando Aqui é porque fechou muito Aqui é mais aberto assim Passa trator aqui Todo dia tem um moço que passa com trator aqui Tem um terno ali embaixo É, o dono daquele terreno lá Ficando para o ar de areia Todo dia ele passa Trator aqui, o funcionário dele É por isso que Está fechada assim é por causa da chuva mesmo Fechada assim é por causa da chuva Olha os rasos do trator aí Dá para ir poda, né? Aqui fica bonitinha essa estrada É duas estradas aqui A outra é ali Embaixo ali A que nós fomos pescar aquele dia É aquela lá Sai lá no canal da estrada Tempo bonito demais aqui Verdinho Fica bonito Fica bacana o lugar Vai pessoal A frente da casa Ficou bonitinha, né? Depois do acabamento Danela e porta É sempre bom Nós sempre lembrarmos Que nós somos soldados Um soldado, irmãos Nós vivemos num campo de batalha Campos de guerra Se nesse campo Você encontrar um irmão Ou uma irmã Ferida Machucado Seja um bom samaritão Pega ele Ajuda a atravessar essa guerra Somos soldados Soldado ferido Ajuda a atravessar essa guerra Tudo que passou A Deus não negou Ficou firme na guerra O vento que passou Tudo levou Mas ficou firme na batalha Soldado ferido Deus ouviu o seu gemido Não vai te deixar Pega a espada Vai em frente Soldado valente Deus contigo está Como chorou Deus te mostrou Lá na frente Que a sua história Foi escrita na glória Valente 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 Como chorou Como chorou Mas Deus te mostrou Mas Deus te mostrou Lá na frente Valente Que a sua história Foi escrita na glória Valente Lembre-se assim Somos soldados Essa canção eu fiz pra você Soldado ferido Na hora da prova Procurava 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 Os amigos Todos te viraram as costas Não quiseram Te ajudar Fazendo os recortes da cozinha A sala é só o recorte Lá agora E a cozinha Só os recortes Lá também E a última Estamos fazendo os cortes Já estamos fazendo os cortes Já estamos fazendo os cortes Já estamos fazendo os recortes Já dá Mas já ir levando e cortar Já Fechando no jeito Está faltando o rodapé depois É Pronto para o rodapé E aos poucos Nós vamos colocando piso Vamos Na casa do seu José Rodrigues Eu estou na frente É esse né? Dá na mão né? Dá na mão Eu quero ver o senhor Dançar aqui Nessa coisa ali Que eu vim lá Que o senhor fica alegre Tem dias Gosta de forró Tom Luiz Gosta de um forró Olha aqui ó Vamos continuar aqui Que o Zé corte É Que está quase na hora Para nós ir para casa Daqui a pouco Tem que deixar um pouco Para amanhã Porque Se não nós faz tudo hoje É Vamos deixar um pouco Para amanhã É Um pouquinho mesmo É Pelo menos um pouco É É É Nossa vai colher no cante aí, esse aqui eu vou ter que fazer um outro corte nele, que é o pedacinho do cante, que é o pedacinho do cante, aí tem um jeito bom, só servir ela de bruxa assim e marcar, depois quando se fazer assim o corte vai lá para a parede, hum, escondeu o corte, é, essa a posição, essa a posição, sério, como se enviava a perna, tá aceso da escura hein, olha, a janela agora já ficou, tem música aí, tá querendo fechar, aí ó, aí ó, o canto, mais uma dica aí, agora eu vou cortar outra seu Zeca, agora é corte, vamos dar dica, e a vantagem que esse piso é cheio de, é, ele é tipo uma madeirinha, se ele cortou não dá para perceber que tem recorte, é, não dá problema, desfaça bem, aí agora né, ó, o dano dele tá ali, ela arrumou o dano novinho, cara novinho chegou aqui ó, gerado, é, é novo, é novo né, zero bala, zero bala, só tá um pouco estragado, é, só tá um pouco estragado, viu mano, ainda tá, tá boa na bala ainda, e nós aqui dentro, pessoal colocando a cerâmica, nós não né, os pedreiros, eu e, tô só fazendo as gamatas de Brasil, é dois ajudantes, é eu e seu Zé, e a chuvinha tá caindo aqui fora, garoinha, garoinha fraca, eu vou, ó o Bob, não Zé, você pode ficar tranquilo, amanhã só, só tem plano de voltar amanhã, não tem, só tem plano de voltar amanhã né, tem, amanhã, pois é, amanhã só termina, em si, ó, para lá um pouquinho, ai, ah, porra lá um pouquinho, ó, pra lá um pouquinho, ó, é, ó, ó, Ah, perderam o ré Aqui não Açaí ficou bom A outra achei que ia quebrar, ficou estralando Se eu iluminar pra ele aqui que ele não enxerga não, gente, tá de cor aqui O pessoal de mais idade assim, eles enxergam a cor Pessoal, ó, tá aí o terminou aqui A cozinha, quase tudo, ficou só aquele quadradinho aí, ó Pé da porta pra amanhã A sala, falta o recorte aí do canto, ó Mas já tá pronto também Quase toda a sala, ó Tem aquela, aquela lá também, aquela pedra lá Fazio tá ali, fechando o quarto também, ó Já tá vindo os recortes aqui já Falta duas pedras aqui só também Fechando o recorte aqui E aí pessoal, amanhã tem um quarto aqui, um corredor aqui E finalizar ali o pedaço da cozinha e da sala O banheiro não tem a cerâmica não Nós estamos na luta aí pra comprar a cerâmica do banheiro ainda Já falei aí nos vídeos mais cedo Lembrando de novo E pedindo a colaboração de cada um aí Pra nós comprar a cerâmica aqui pro banheiro Nós temos plano de colocar ela aqui na parede toda, ó 1,80m e no chão Ganhamos aqui o jogo do banheiro completo, né Faz, pia, canação Chegou E aí pessoal Vamos ver se nós conseguimos juntar aí pra comprar o piso do banheiro aí Pra gente tá fazendo uma coisa bacana Olha aqui pessoal, lá dentro chega tá escuro Porque aqui fora tá tudo nublado O tempo tá bonito Bom Deus, um abraço pra vocês todos aí Você tá indo, seu Zé? Tô, meu filho, a perra tá Ah, tá meio ruim É Beleza, seu Zé, com Deus Tranquilo, com Deus Amanhã nós tá aí Deus que abençoe vocês e o pessoal do Vida aí Valeu, seu Zé Seu Zé vai descansar, você tá com a perna meia dolorida Ficou muito em pé, ele fica em pé o dia inteirinho Não senta pra nada Olha o tempão bonito aí Aô menino E aí, então estamos finalizando aqui também pessoal Já o dia de serviço, já vai Acho que mais de 5 horas já Vamos guardar ali as coisas aqui na casa E amanhã, se Deus quiser, nós estamos de volta aí Muito bom pessoal É As coisas estão acontecendo Como a gente fala sempre no tempo de Deus Né Olha, o menino tá guardando o gerador lá Saiu, mas viu O tempo de Deus vai Vai se encaminhando tudo aqui na casinha do seu Zé, né Cada coisa no seu tempo Chegou o tempo do piso, toma aí, coloca no piso E deu tudo no tempo certo Tá se encaixando aí as Né, as coisas Cada um no seu tempo certo aí Às vezes faltou uma coisa, outra A gente vai se esforçando aí pra ir fazendo uma coisa Igual aqui na época Começamos a morrer boca Antes do telhado Pra não ficar parado Porque não tinha telha, né Mas é assim mesmo É Mas o que for corte linha e linha e roda até com escador Tá cedo, moço Exato, o cara vai falar que tá cedo depois de um dia de trabalho Vocês que vai ficar aí ainda mais um pouquinho, né Seu Ailton mora mais longe É, só ele tá longe daqui, menino Então eu vou andar Amanhã eu tô de volta Tranquilo Então a todos do canal até amanhã, né É E vocês ficam aí Terminando a massa ali Fechar o quarto ali Mas ficou bem adiantado hoje Pô, viu? Admirei também Amanhã nós libera tudo, amanhã Eu só não terminei hoje essa parte aqui Porque a gente já começou, era às 11 horas Já começou às 11 horas Começou tarde A gente saiu já umas 8 e pouco Até em Jaiba e vim aqui É, vocês foram de Jaiba? E aí veio devagar na estrada assim, ó É Por causa das pedras de cerâmica, né Aham Pra não quebrar Pode andar muito, né Aí chegamos já era 10 Umas 10 horas, né É Aí eu, quando comecei a sentar mesmo Era às 11 horas, né Amanhã nós conseguimos liberar aí por dentro Mas amanhã fica liberado Até os rodapés nós põe aqui Consegue pôr, sim Só não coloca do banheiro Porque ainda não tem, né É Então, vamos lá Se inscreva no canal